Fala galera, meu nome é Carlos Heitor e está começando mais um Projeto Asa. Enrique Farte é uma das glórias da mecânica francesa, inventor genial, realizador notável, experimentador heróico. Ele deixou uma lembrança profundamente ligada à história dos caminhos de ferro pelo injetor das locomotivas que leva ainda o seu nome. E ele detém na aeronáutica um dos mais nobres lugares. Foi Enrique Farte que pela primeira vez se elevou no ar com um motor e que conseguiu, sob a impulsão dessa máquina a vapor, fazer evoluir a sua embarcação aérea. O dirigível de Farte foi o primeiro dirigível construído na França em 1852 por Henri de Farte, o primeiro dirigível motorizado e controlável da história a voar. No dia 24 de setembro de 1852, de Farte fez voar o dirigível, entre Paris e Treps, cobrindo os 27 km em 3 horas, demonstrando a capacidade de manobra do aparelho ao longo do percurso. No entanto, o motor pouco resistente não permitiu a Gifard voar contra o vento para retornar. E é isso galera, deixem um like, se inscrevam no canal e me sigam nas redes sociais.